O que mudou obrigatoriamente porque fez parte, coincidiu com o período da minha vida enquanto estava a desenvolver os meus projetos e, portanto, quase de uma forma muito regular eu conseguia tirar conhecimento do que aprendi nas aulas para implementar. E, portanto, vai fazer parte da minha vida como fez esta fase de crescimento, enfim, estudo de mercado, planificação, perceber se realmente as soluções fazem sentido. A Portuguesa School acompanhou essas questões que eu fui fazendo para os meus projetos e eles próprios também acrescentavam questões que eu não sabia que tinha que fazer às vezes. Foi muito importante, ajudou-me, sem dúvida, a solidificar alguns pensamentos que eu achava que tinha, outros que passei a ter e foi bom nesse aspecto. Foi um capítulo final, acho que foi uma data importante. Foi o culminar de um ano difícil de pandemias e aulas com máscara, aulas em casa. Foi difícil e foi bom estarmos aqui todos juntos, uma cerimónia para celebrar o encerrar deste ciclo de estudos. Cria-se também uma união de turma muito forte porque as circunstâncias são duras e nós, quando estamos assim, em situações às vezes mais difíceis, também nos agarramos mais uns aos outros. E achei que foi um dia especial, acho que foi uma memória muito boa. Diria que evolução é a palavra. Houve aqui um progresso na minha capacidade de executar, de pensar nas coisas, de me relacionar com outros profissionais, pessoas com muito mais conhecimento que eu e senti que realmente progredi nesse aspecto, foi positivo. Houve aprendizagens, houve temas que se falaram que eu ao dia de hoje aplico e que aprendi aqui. Portanto, eu acho que a PBS, nesses dois temas, de eu conseguir acrescentar informações no site, fazer pequenas modificações e no tema do email marketing, acho que houve um impacto direito. Obrigado.